Os policiais militares possuem uma missão especial, o que faz com que tenham um regime jurídico específico. Para a defesa da sociedade, o policial militar está sujeito a uma série de características diferenciadas. Você sabe quais são? Não existe policial militar de folga. Trabalhamos 24 horas para proteger você. A qualquer momento, podemos ser transferidos para qualquer lugar do Estado, para atender a sociedade. Com isso, ficamos longe dos nossos familiares. Como militares, temos um regulamento disciplinar diferenciado. Estamos sujeitos a uma rígida hierarquia e podemos ser demitidos, sem direitos sabalistas, caso onde a maioria das pessoas não seriam. O policial militar mantém contato permanente e direto com os mais variados comportamentos ilegais e problemas sociais. O que o torna um dos profissionais mais acometidos de estresse pós-traumático. O policial militar inicia a carreira em condições de saúde melhores do que a média da população. E rapidamente fica em condições piores. Estudos mostram que o policial militar é mais afetado por desequilíbrios do metabolismo. Está mais sujeito a doenças como diabetes, pressão alta e obesidade. O policial militar tem um risco de morrer por problemas cardiovasculares 50% maior do que a população em geral. E, além disso, morre três vezes mais por doenças infectocontagiosas. Somos uma instituição com 185 anos de existência, com um efetivo de quase 90 mil policiais militares, que trabalha diuturnamente nos 645 municípios de São Paulo. Homens e mulheres que prestaram o juramento de sacrificar a própria vida em defesa da sociedade. No estado de São Paulo, a taxa de mortalidade de um policial militar é cinco vezes maior do que a dos demais paulistas, em razão das características de seu serviço. Os policiais são o escudo que protege os cidadãos de bem. Nossa jornada de trabalho é irregular. Os turnos de serviço são longos e alternados. Não recebemos hora extra. Enquanto o trabalhador tem uma jornada de 40 horas semanais e, ao longo de 30 anos, isso totaliza 57.600 horas, o policial militar pode chegar a 82 mil horas, tendo em vista as escalas extraordinárias, os flagrantes, as operações. Isso equivale a quase 43 anos de serviço. As condições de trabalho são insalubres. O policial militar carrega, no mínimo, 4 kg de equipamento em seu corpo. Isso sob quaisquer condições climáticas e nos mais variados tipos de ambiente. A nossa dedicação é exclusiva. Podemos ser acionados no horário de folga, dentro ou fora do estado. Neste ano, por exemplo, mobilizamos 3 mil policiais militares para reforçar a segurança no Rio de Janeiro durante as Olimpíadas 2016. No regime jurídico dos militares do estado, isso decorrente da sua missão constitucional, não possuímos alguns direitos que os demais cidadãos possuem, como, por exemplo, seguro-desemprego, fundo de garantia, adicional noturno, hora extra, aviso prévio, acúmulo de cargo, sindicalização e o direito à greve. A inquestionável seriedade de nosso compromisso, oferecido perante a bandeira brasileira, de sacrificar, se preciso for, a própria vida em defesa da sociedade, é a fronteira que personifica, sim, uma categoria de cidadãos que devem ter um tratamento diferenciado. Querer que os militares sejam dedicados, que doem sua vida, sua saúde, a sua juventude e o convívio com a família, sem o tratamento previdenciário diferenciado, é fugir da razoabilidade e da proporcionalidade entre a exigência e a contrapartida. Legenda Adriana Zanotto